Salve, salve, rapaziadinha! Mais um vídeo novo aqui na Era Pra Vocês. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 jogadores até 100k que ainda são muito meta. E se você tá precisando de algumas peças aí no seu time, pode com certeza dar algum deles, que eles vão te entregar um excelente futebol, rapaziada. Mas antes de começar o vídeo aqui, não esquece de deixar seu like aí, que ajuda muito a gente. Também esquece de comentar aí embaixo qual jogador até 100k que você mais gosta na minha FC24. E também não esquece de seguir a gente, ativar o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo novo chegar pra vocês. Fechou? Vamos começar aqui então com um jogador que é bem óbvio, rapaziada. Um jogador que joga muita bola. E um jogador que estava custando 200k até duas semanas atrás. Que é o nosso querido Valverde, rapaziada. Isso mesmo, um jogador que está custando a bagatela aí de 72 mil coins, certo? No PC tá mais barato ainda. E que tem uma carta fenomenal, né? Tanto pra usar aí de primeiro volante como de segundo volante. Ele é alta, alta. Ele acaba pecando ali um pouco na habilidade, que ele é só 3 de pintas. Mas acaba sendo 4 de perna ruim, o que é muito bom. É uma carta sensacional, tem um pacing muito legal. Tudo acima de 80. Então quando tudo é acima de 80, aí a gente costuma chamar de Gullet Gang. Fácil de linkar porque também joga na La Liga, no Real Madrid. Enfim, uma carta muito boa aí. E que se encaixa perfeitamente aí no seu meio campo da La Liga. Ou também no meu campo híbrido aí. Porque também, como eu disse, não é tão difícil de linkar ele assim. Porque é uma baita carta e joga num baita time, rapaziada. Vamos então agora chegar nas minas, rapaziada. E uma mina que tá jogando muita bola. A que ainda não recebeu o segundo up, mas já upou. É a Catotô, rapaziada. Isso mesmo, essa cartinha aí que é 4 de drible, 4 de perna ruim. Tem uma finalização absurda. Tem um drible bom. O que peca nessa cartinha, vamos ser sinceros aqui, é o equilíbrio. Ela tem uma agilidade boa, uma reação boa. Perna ruim legal. Tudo é muito bom, mas acaba pecando um pouco no equilíbrio, rapaziada. Mas acredito que jogando um motorzinho nela aí, ela não vai te deixar tanto na mão aí. Ela vai acabar batendo aí uns 70 e poucos, né? Uns 77, 78 ali. 76 de equilíbrio. Mas como ela recebeu o upgrade ainda, ela está com 92 agora. Porque o time do PSG já ganhou aí a partida para ela ganhar. Ela já está em 92. E é uma excelente opção aí para o ataque francês, PSG. Ela não é da Ligue 1, mas ela também tem link muito forte com a Diane. Que é uma excelente jogadora. Com a própria Bom Pastor aí também, que tem a versão dela da Champions League e também a versão dela normal. Então ela linka muito bem e joga muita bola. Falando em mina, outra mina aí que joga muita bola é a nossa querida Aitana. A atual melhor jogadora do mundo, certo? Ela é uma excelente opção aí para você que tem o time da Liga aí, ou o time feminino. Tem a Putelas também, não está sabendo como linkar. Traz a Aitana para o seu time, joga muita bola. Estéticos sensacionais aí. Tem alguns pontos que ela peca um pouquinho, mas tacando o estilo de trozamento certo, ela fica muito boa, rapaziada. Acredito que o Sombra chegue muito forte nela para jogar ali de segundo volante, certo? Então ela vai acabar indo para a maioria das estéticas acima de 70 na defesa, certo? Um carrinho muito forte, interceptação boa. Ela também tem um equilíbrio e agilidade muito boas. O drible é o forte dela. Tem um passe bem decente também. A afleração também, mas aquela pecando um pouco na força do chute, no vôlei e no pênalti, o que vai acabar não piorando a gameplay dela em praticamente nada. E o ponto positivo dela é que ela é alta alta e é 4 de finta e 5 de perna ruim. Sem contar que ela tem play styles bem maneiros aqui. Sem contar que ela tem play style plus. Então é uma caixinha que vai entregar muito. Olha, ela tem play style aí de handless, então ela não vai cansar. Ela tem um play style de tap, de toque rápido, de controle de bola, de finesse, de super chute. Enfim, uma carta absurda e que está custando apenas 57 card coins. Vale muito a pena testar ela caso você tenha um time espanhol ou da La Liga ou da Liga F, né? Que é a Liga Feminina. O que também não poderia ficar fora, rapaziada, é o nosso queridinho da FIFA e Lionel Messi, né? Você vai falar, ah, Small, o Messi é muito difícil de linkar. Concordo, mas o que esse cara joga de bola é brincadeira. O Messi é uma carta muito boa. É complicado de linkar, sim, mas ainda continua sendo uma... Falava no Neuer. Mas ainda continua sendo aí o Lionel Messi, certo? Com o Caçador. Vai te entregar um futebol sensacional, porque ele vai ter uma play style muito boa. É um pace muito legal também, assim, não o mais rápido de todos, mas é um pace bem decente. É 88, certo? Então acredito que o Messi é uma carta muito boa. 4x4, mas como eu disse, o ponto fraco da carta do Messi não são as stats e sim os links dele. E pra finalizar, mas não menos importante, rapaziada, não poderia estar de fora um jogador que atualmente aí, há pouco tempo, começou a bater menos de 100k de coins, que é o Van Dijk, né? O Van Dijk é um dos zagueiros mais bugados do jogo. Pensando em zagueiro ouro, pra mim, ele é o melhor de todos. Já tem três versões aí. Duas versões, né? A da Europa League e aquela versão da Nike que não muda basicamente nada a cartinha dele. Só ajudou a cartinha ouro ficar mais barata, mas também tem a versão aí que a gente tinha visto aí em form, que é muito boa. Sando também. O Van Dijk é monstro, rapaziada. Brabo demais. Tem play styles defensivas praticamente todas, né? A gente pode dizer. Pega um pouco no pace, mas o que ele faz em físico, em defesa, brincadeira. Sem contar que ele tem um passe curto muito bom. É até um passe longo utilizável, certo? Então, eu acho que o Van Dijk é uma excelente opção pra zaga da Premier League. Se você não tá com um zagueiro muito bom aí, não fez nenhum DMA como o Blank, como o nosso querido Willett, que saiu, ou o próprio Thiago Silva, ou o King, vai no Van Dijk, que não tem erro, rapaziada. E bom, família, se você gostou do vídeo, deixa essa like aí, que ajuda muito a gente. De comentar aí embaixo o que você achou. E também não esqueça de seguir a gente, a gente faz o sininho, pra toda vez que a gente postar vídeo de novo chegar pra vocês. Fechou? Heróis, mundo da área. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.